O sapinho saltitante 47. Uma aventura subterrânea. O sapinho e seus amigos estavam no rio tranquilamente. A sábia borracha já havia ido embora. O sapinho estava saltitando quando percebeu que havia terra para todo lado. Ele percebeu que havia alguma coisa provocando aquilo no subsolo. A coisa misteriosa então parou na frente do sapinho. Surgiu então Marlene, a topeira. A amiga vaca chegou segurando uma marreta e falou para o sapinho ficar parado pois queria acertar aquela topeira irritante. O sapinho falou que aquilo não era necessário e bastava apenas conversar com a topeira e pedir para que ela parasse com aquilo. A topeira então se escondeu e fugiu, jogando terra no sapinho e na vaca. O sapinho pegou a marreta e foi caçar a topeira irritante. A serpente, Estúncia e Charlotte viram aquilo e perguntaram o que estava acontecendo no rio. O sapinho e a vaca explicaram que era tudo culpa daquela topeira. Todos pegaram uma marreta e tentaram alcançar a topeira, mas ninguém conseguia. Então apareceu Marquinhos. A topeira então parou na frente dele. Todos foram acertar quando Marquinhos perguntou para a topeira o que ela fazia ali. Ela fugiu com medo para debaixo da terra. Ela havia parado de bagunçar o rio, porém suas motivações para fazer aquilo ainda não estavam claras. Eles então decidiram ir até o subterrâneo conversar com ela. Eles cavaram procurando pela topeira. Eles encontraram vários tubos subterrâneos conectados. Era um grande labirinto debaixo da terra. Eles estavam ouvindo um som bastante irritante lá embaixo. Eles encontraram Roger, o coelho, que explicou que aquele som havia se iniciado recentemente. Mônica, a minhoca chegou e disse que não gostava daquilo. Eles conduziram o sapinho até Marlene. Chegando lá, ela explicou que havia subido até a superfície, pois não aguentava escutar mais aquele som. Eles decidiram ajudar a topeira e os animais subterrâneos. Eles cavaram um pouco, até que chegaram às ruínas de borracha. Eles cavaram um pouco mais embaixo, até que chegaram a uma grande área de mineração. Eles foram cercados por vários mineradores maus. Eles batalharam contra os mineradores e eles se renderam. O sapinho perguntou então de onde vinha esse som e eles conduziram até o local. Chegando lá, eles encontraram Michael, o minerador mau. Ao ver o sapinho saltitante ali, ele logo tentou atacá-lo, porém não era mais forte que ele e seus amigos. O sapinho disse que ele deseja apenas que parassem com aquele barulho, pois estava atrapalhando o ecossistema subterrâneo. Michael disse que estava resolvendo problemas sérios e disse que não sairia dali até que tudo fosse resolvido. O sapinho perguntou do que se tratava e ele explicou tudo. Ele foi mandado para lá para investigar o sumiço de trabalhadores que estavam atuando naquela mina. Um dos mineradores que conseguiu fugir disse que foi atacado por algum tipo de monstro que prendeu seus companheiros no subterrâneo, fechando a passagem da mina. Michael foi mandado para lá agora com aquela máquina para procurar o resto da mina cuja passagem havia sido fechada. O sapinho decidiu ajudá-lo, pois ele não tinha más intenções naquele momento e queria resolver aquele problema de uma vez por todas. Eles ligaram a máquina e começaram a descer. A máquina cavava bem rápido. Eles desceram muitos metros, mas ainda não encontraram o resto da mina. Depois de descer alguns quilômetros, eles finalmente percebiam que estavam chegando perto. Eles cavaram e encontraram a mina, ou pelo menos o que restou dela. Ela estava abandonada e muito mal cuidada. Eles decidiram deixar a máquina escavadeira ali e utilizaram um carrinho de mina para prosseguir com a jornada. Eles observaram toda a mina e até ficaram com medo daquele lugar todo desabar. Havia várias manchas estranhas na parede. Eles continuaram procurando por pistas naquela mina, até que encontraram um local bastante curioso. Grandes formações rochosas em formato de cristais. Eles seguiram o caminho daquilo. Quanto mais eles desciam, mais tudo ficava mais escuro. Eles estavam com muito medo. Eles não sabiam o que poderia se esconder naquela escuridão. Eles queriam voltar para casa. O sapinho convenceu os mineradores a voltar ao verem que nenhuma outra pista havia sido descoberta. Porém, quando eles voltavam, eles perceberam que o caminho estava diferente. Eles ouviram então um grande barulho de deslizamento de terra. Eles correram buscando a saída, porém perceberam que a passagem havia sido fechada. Eles estavam presos naquele lugar. Eles decidiram voltar ao caminho que estavam percorrendo para tentar buscar uma saída alternativa. Eles desciam cada vez mais. Estava tudo cada vez mais escuro. A amiga vaca dizia que sentia que estava sendo observada durante todo o percurso. Eles ouviram ruídos vindo de trás. Eles tinham certeza de que não estavam sozinhos ali. Eles olharam para trás, mas estava tudo muito escuro. Eles perceberam que havia muitos indivíduos misteriosos cercando eles. Eles tentaram fugir. As criaturas misteriosas gritavam dizendo para eles saírem de perto deles. Alguns mineradores não eram muito rápidos e por isso foram capturados. Eles então observaram que havia alguma iluminação no fim do percurso. Eles seguiram aquela luz na esperança de encontrar a saída. Eles alcançaram a luz, porém não era o que eles esperavam. Aquele era o fim da mina. Depois dali havia um grande penhasco. A serpente explicou que eles estavam a uma grande profundidade da crosta, próximos ao manto, e que não sabia qual poderia ser a altura daquele precipício. As criaturas chegaram mais perto lentamente. Ao chegarem perto da luz, suas aparências foram reveladas. Eles pareciam serem seres feitos de pedra que habitavam o subterrâneo. O sapinho decidiu enfrentar seu medo e decidiu lutar. No entanto, eles não estavam tão preparados depois de terem batalhado contra os mineradores. Eles não foram capazes de derrotar aquelas criaturas e estavam encurralados. Os monstros de pedra estavam chegando cada vez mais perto. Saiam das nossas terras. Vocês não podem evitar a execução do projeto núcleo. A rocha que servia de sustentação para o precipício se rompeu. Eles caíram. Continua. Continua. وا